então é claro que a reforma do ensino médio ela tem muita conexão com a reforma trabalhista e eu considero como especialista em educação que a esquerda deixa muito a desejar no debate educacional a gente ouve muito debate sobre vamos revogar a reforma da previdência vamos revogar a reforma trabalhista e ninguém fala da reforma do ensino médio que tem o mesmo poder destrutivo dessas outras duas isso fica de fora do debate e o que nós estamos vendo agora é que nós estamos demonstrando a partir de dados concretos, de dados públicos indicadores, esse efeito destrutivo e a pergunta que fica é as candidaturas e os futuros governos eleitos vão enfrentar esse problema vão lidar e vão desnaturalizar a indução de desigualdade educacional pela política educacional talvez essa seja a contribuição que eu dou a esse debate para me apresentar eu sou o Fernando Cássio sou professor de políticas educacionais da Universidade Federal do ABC sou pesquisador sou professor professor de professores e professoras também integro a Rede Escola Pública e Universidade a Repu que faz pesquisas sobre a escola pública e sobre a educação pública com o objetivo de qualificar o debate público sobre educação e também faz parte através da Repu do Comitê Diretivo da Campanha Nacional pelo Direito à Educação então, enfim aceitei o convite de participar dessa programação especial sobre eleições da Boitempo e quero falar sobre algumas questões relacionadas à educação pública no Brasil à escola pública no Brasil no sentido de a gente produzir um debate que permita pelo menos a gente mapear um pouco o campo de ações e aquilo que são os nossos desafios as nossas questões relacionadas à educação pública que precisam ser enfrentadas no próximo período acho que faz mais ou menos uns três anos nós lançamos pela Boitempo esse livro aqui Educação contra a Barbárie que é um livro organizado que tem muitos textos de muita gente que produz o debate público sobre educação no Brasil ele é apresentado pelo Fernando Haddad que concorre ao governo ele tem um monte de textos de um monte de pessoas que hoje concorrem a cargos eletivos 100% dessas pessoas por um campo progressista vinculado às agendas populares né e esse livro ele ele foi né escrito produzido né ali no início do governo do Bolsonaro e tinha mais ou menos o objetivo de ser um livro de luta né de disputa como foi como ainda é né e infelizmente né ele é um livro que continua muito atual né apesar de ele ele refletir aquele momento ele tentar ali posicionar questões que eram muito relevantes no campo educacional naquele momento ele continua muito atual né é e eu acho que isso reflete né um pouco do que foram né esses esses últimos mais de três anos né sob o governo do Bolsonaro e não só né no caso do Bolsonaro mas se a gente olhar também para os estados né que foram aí muitos dos estados do nosso país foram governados por governadores é muito alinhados né com esse projeto do Bolsonaro e da extrema direita e etc então enfim eu quero eu quero falar sobre algumas coisas né que eu acho que são para nós desafios do presente que nós precisamos enfrentar né e nós precisamos sobretudo pensando no nosso ambiente de eleições nós precisamos debater esses assuntos né nós precisamos de fato comprometer as candidaturas né sejam as candidaturas de centro sejam as candidaturas de esquerda as candidaturas de direita não se comprometem com isso mas nós precisamos comprometer as candidaturas do campo popular e progressistas né as que são assim chamadas de progressistas a se comprometer com essas questões né eu acho que isso é extremamente relevante né então é então eu vou dividir a minha fala aqui em alguns pontos né é eu acho que talvez o primeiro desses pontos né ele tem a ver com com a gente né entender né em 2014 né antes do golpe de 2016 enfim o Brasil promulgou uma lei né que se chama Plano Nacional de Educação que é um plano decenal né que é a grande política educacional do Brasil é o PNE né o PNE ele tem uma série de metas né essas metas por sua vez tem uma série de estratégias né mas a gente lê aquela lei a 13.005 de 2014 a gente vai ver né que muito do que do que deveria ser a nossa agenda né de política pública da área de educação ali né quer dizer nós sabemos uma série de coisas né que são necessárias né isso de alguma maneira já foi mapeado debatido e isso está publicado nessa lei que é um plano decenal né que termina agora no ano de 2023 portanto a constituição obriga que nós em 2024 tenhamos um novo Plano Nacional de Educação né e o que aconteceu com o Plano Nacional de Educação é 2014 2024 é que ele simplesmente foi abandonado jogado as traças né é então ele começou ali né no governo Dilma né e logo foi abandonado assim que a gente tem o golpe né o Michel Temer fez a fez a despriorizou o plano nos orçamentos né e Bolsonaro simplesmente nem se preocupou com o Plano Nacional de Educação então a gente já teve antes desse Plano Nacional de Educação um outro Plano Nacional de Educação que não foi cumprido né então nós temos uma tradição né de saber o que é que nós precisamos em termos de políticas de grandes políticas né a gente sabe quais são as nossas grandes questões relacionadas à educação pública a gente só não tem o hábito de cumprir né é e no caso do último Plano Nacional de Educação nós não temos o hábito nem de né de terminar os governos né então no caso o governo Dilma ele acabou mais cedo do que deveria né por conta daquelas movimentações golpistas que todos e todas conhecemos e o Plano Nacional de Educação por sua vez foi sacrificado né então né o que que está lá no Plano Nacional de Educação o Plano Nacional de Educação ele propõe por exemplo políticas para enfrentar o fato de que a gente tem a carreira docente na educação básica como uma das carreiras menos prestigiadas no país né e portanto é uma carreira que precisa de melhores condições de trabalho que precisa de valorização de carreira que precisa de salários melhores né então uma professora um professor com diploma universitário tem que ganhar um salário equivalente a uma pessoa com diploma de bacharelado equivalente por exemplo que trabalha numa indústria numa outra ocupação então assim é o básico né as escolas tem que ter o mínimo né de infraestrutura necessária pra poder funcionar né então tem né tem um um limiar abaixo do qual uma escola não é não pode ser chamada de escola né a gente precisa ter políticas né auxiliares pra lidar com o fato de que nós temos uma massa de estudantes no Brasil vulneráveis né que são estudantes que tem né que são estudantes provenientes de famílias pouco escolarizadas de baixa renda né então a escola muitas vezes tem uma função de complementar algumas coisas né então tem que ter alimentação tem que ter transporte tem que ter livro didático tem que ter política de permanência tem que ter uma série de coisas né que são fundamentais então assim o plano de educação ele define todas as estratégias né pro enfrentamento desses desafios né e ele foi jogado às traças porque o plano nacional de educação ele pressupõe claro evidentemente você aumentar substantivamente o gasto público em educação né e eu vou chamar de gasto mesmo né tem gente que usa o eufemismo né vamos chamar de investimento não é gasto público né gasto não é um problema gasto público é importante quer dizer a função do estado é investir nos direitos sociais né pra isso que serve o estado brasileiro né não é pra outra coisa que ele serve isso quem diz é a constituição eu não sou constitucionalista eu né basicamente sigo aquilo que diz a constituição a constituição diz isso uma das funções do estado brasileiro é combater a desigualdade né e a educação é o primeiro dos direitos sociais consagrados na constituição então né não há nenhum problema a gente falar em gasto público é gasto público né é então o Brasil é um país né que que gasta pouco por aluno né não quer dizer é nas fake news da eleição né sempre vai aparecer aquele que vai dizer olha o Brasil gasta em termos porcentuais do PIB não sei quanto com educação isso é o equivalente ao que se gasta sei lá onde na Europa na Suíça não sei aonde mas é isso né toda essa desonestidade ela é ela sempre permeia o debate eleitoral só porque a gente sabe muito bem que o gasto per capita no Brasil continua sendo baixo né então as candidaturas de direita né os PSDB da vida né e os que estão mais à direita do PSDB da vida vão dizer ah mas precisa melhorar a gestão podemos privatizar a gestão podemos trazer modos privados de gestão né e isso claro sempre vai aparecer né agora existem números né existem números internacionais que mostram né que o Brasil está abaixo do limiar né de gasto por aluno de investimento público por aluno então na verdade assim nós ainda precisamos ampliar o investimento gasto por aluno para que a gente possa estar acima daquele limiar a partir do qual a gente vai ter a partir do qual gastar mais faz pouca diferença em termos da melhoria objetiva de resultados né então o Brasil é isso comparativamente a outros países do mundo né que gastam mais por aluno o Brasil é um país que produz bons resultados educacionais eu estou falando dos resultados no linguajar mesmo da direita né rankings internacionais os resultados internacionais do Brasil são bons comparativamente ao gasto per capita que se faz ou seja o Brasil ele faz uma excelente gestão da miséria na educação pública né então assim nesse nesse particular quer dizer nós não temos um problema de má gestão nós não temos nós temos um problema crônico de financiamento né e aí eu quero entrar num outro ponto da minha fala que é o seguinte nós precisamos reconhecer que nós tivemos uma vitória muito importante no campo educacional durante o governo do Bolsonaro que foi a constitucionalização do Fundeb a emenda constitucional número 108 né é claro que a gente só vê tragédia no governo do Bolsonaro é compreensível né eu se se a gente tem uma professora que numa numa das minhas falas públicas disse que se ela dá um se ela bate o dedo do pé na mesa a culpa é do Bolsonaro é claro sim mas a gente tem também que reconhecer que o nosso campo teve uma vitória muito importante que nós impusemos uma derrota ao governo do Bolsonaro em 2020 exatamente com aprovação da emenda constitucional 108 né que o que que ela faz primeiro ela torna o Fundeb que é o fundo que financia a educação pública no Brasil a gente tornou ele permanente então ele está na constituição agora né a segunda coisa nós estamos ampliando a complementação da união no Fundeb né ampliando sensivelmente de 10 para 23% é claro que essa ampliação não se dá de uma de uma única vez ela vai se dando paulatinamente nos próximos anos mas nós conseguimos aumentar o financiamento da educação pública no Brasil né através do aumento da complementação da união no Fundeb contra o empresariado né contra o governo do Bolsonaro e todas as suas variações né todo o campo conservador o amplo campo conservador que vai incluir os reformadores educacionais neoliberais vai incluir esse campo reacionário bolsonarista eles foram derrotados né então nós nós digamos assim construímos um um espaço político né para a gente melhorar qualitativamente a oferta de educação pública no Brasil nos próximos anos então acho que essa é uma notícia boa né e quando a gente pensa no governo do Bolsonaro que é um governo de destruição total né ele é um governo de barbárie né nos termos exatos que eu menciono nesse livro educação contra barbárie então quer dizer pensando pelo né por um lado que a gente vai ter num governo pós-Bolsonaro assim né aqui aqui eu não eu não tenho a ilusão de que o Bolsonaro está totalmente derrotado mas acho que a gente precisa construir essa derrota trabalhar muito por ela né mas considerando que a gente vai ter um governo pós-Bolsonaro né a partir do ano que vem esse vai ser um governo de reconstrução nacional vai ser um governo de emergência né vai ser um governo de né de ver o tamanho do estrago e de começar a arrumar as coisas né então pelo menos na área da educação quer dizer a despeito dos vários estragos a gente tem uma é uma vitória política importante que vai aí é aumentar aumentar mesmo né o tamanho do recurso que vai para a escola pública no Brasil né então a despeito da emenda constitucional 95 que nós temos que revogar as três reformas antipovo que dela derivam a reforma trabalhista a reforma da previdência a reforma do ensino médio sobre a qual eu vou falar na sequência nós temos uma um sistema de financiamento da educação e uma perspectiva de aumento do gasto público em educação para os próximos anos o que é um alento considerando todo o cenário de destruição sobre o qual a gente está falando né muito bem então é nós temos ao menos uma perspectiva positiva para o próximo período que é o fato de que a gente tem um Fundeb renovado e que tem uma complementação de recursos da União maior o que essa complementação maior vai significar bom ela vai significar muita coisa né quem depende fortemente né do Fundeb para pagar a educação são na maior parte na grossa maioria os municípios pequenos né então o Brasil é um país que tem 5.570 municípios mais de 3.000 municípios desses só possuem uma escola pública né então são esses municípios com capacidade arrecadatória baixa que mais precisam da complementação federal para poderem operar suas redes municipais então a oferta de creche a oferta de EJA a oferta de uma série de coisas né que está sobre a responsabilidade dos municípios depende necessariamente de você ter um recurso né um pouco mais robusto então a gente tem ali um uma perspectiva positiva pensando nisso agora nós temos uma série de tragédias sociais em curso né no país que nós precisamos nos debruçar sobre elas né então é muito difícil no tempo que nós temos falar de todas elas mas eu vou falar de uma delas que eu acho que é talvez a maior tragédia social que está em curso no campo da educação e que nós vamos ter dificuldade para enfrentar né que é a reforma do ensino médio né é eu como eu digo normalmente a reforma do ensino médio ela é digamos a expressão educacional daquela máxima antipovo do governo do Michel Temer né o povo não cabe no orçamento público né então ela é derivada diretamente da emenda constitucional 95 e ela é uma política antipovo por excelência né então ela é uma reforma educacional radical profunda né que uma reforma de currículo né então ela muda o currículo da escola uma reforma neoliberal por excelência né então ela valoriza todas aquelas todas aquelas situações ela coloca o foco dela sobre todos aqueles valores neoliberais né da individualidade da lógica concorrencial enfim o próprio Christian Laval tem esse livro A Escola Não É Uma Empresa que foi publicado pela Boitempo né numa edição uma nova tradução há não muito tempo que é bastante é bastante feliz né muito embora né o grupo do 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 Christian Laval tem publicado recentemente por uma outra editora esse livro é muito novo chama A Escolha da Guerra Civil Uma Outra História do Neoliberalismo que de alguma maneira faz um debate sobre o neoliberalismo um pouco mais atualizado inclusive o debate sobre o neoliberalismo do Brasil né é um debate um pouco mais atualizado pra mostrar como é que se dá né e pra mostrar que não é muito estranho que não é muito surpreendente né que o campo neoliberal esteja tão próximo desse campo reacionário né é destruidor da vida né então não é tão surpreendente né que o o governo do Bolsonaro por exemplo esteja próximo né ou ou estivesse muito próximo das fundações empresariais da educação né que são patrocinadas por bilionários que estão aí há muitos anos no Brasil elaborando políticas públicas para a educação das classes mais pobres do país né das classes populares né então é importante né a gente não perder de vista que nós temos um campo conservador que é inimigo da educação pública né que é inimigo mesmo né por um lado você tem nesse campo reacionário Bolsonaro e escola sem partido e esses grupos fundamentalistas de vários tipos que estão disputando a escola e o currículo da escola né é mas você tem esses outros grupos que estão na verdade sentados dos dois lados do balcão eles estão sentados do lado dos formuladores da política educacional né como disseminadores e eles estão do outro lado como implementadores como assessores como formadores produzindo material vendendo serviço para a secretaria de educação lá na ponta né então esses são inimigos da educação pública né eu acho que a reforma do ensino médio ela acho que ela é o exemplo mais bem acabado né de a gente entender o tamanho do nosso problema o tamanho do nosso desafio né então a reforma do ensino médio ela é uma reforma que faz primeiro três promessas né pra juventude brasileira ela faz a promessa da liberdade de escolha né primeira promessa olha você vai fazer o que você quiser fazer na sua vida que é uma promessa assim isso é o o o neoliberalismo na sua versão mais né mais bem acabada né o sonho de você ter uma escola preta por ter né uma escola que é feita sob medida pra você né ela é então você vai fazer o que você quiser fazer na escola você vai ter uma qualificação profissional você vai estudar matemática se não quiser estudar matemática não vai estudar matemática então assim ela é uma promessa que ela é vã né ela é vã porque na verdade a liberdade de escolha nesses termos ela sempre foi um item dado né pras classes médias e pras elites que frequentam as escolas privadas né então é isso quem frequenta o conservatório musical quem frequenta a escola de inglês quem frequenta a aula de dança quem pode né ter acesso a bens culturais etc e portanto fazer suas escolhas já faz suas escolhas né então a promessa da liberdade de escolha ela é muito vinculada àqueles estudantes que têm acesso a uma escolarização precária né então quer dizer a reforma do ensino médio ela surfou né no discurso neoliberal ela surfou nisso né nessa ideia de que a escola vai ser esse lugar em que você vai ter liberdade de escolha em que você vai estudar numa escola de tempo integral né em que você vai estudar numa escola que vai te qualificar profissionalmente pra você sair da escola e arrumar um emprego né então a escola pública vai fazer isso por você né é a promessa da qualificação profissional é uma promessa que não é nova né então quem conhece um pouquinho da história da educação brasileira vai encontrar lá atrás né durante a ditadura militar uma reforma educacional em 1971 durante o governo Médici que resultou na LDB de 71 a lei 5692 e lá está né o ensino médio brasileiro precisa ter terminalidade então já né chamava-se segundo grau na época mas era essa ideia né a ideia de que nem todo egresso do segundo grau do ensino médio vai pra universidade vai pro ensino superior e portanto o ensino médio teria que ter ali um caráter de formação final né é bom não vou analisar né a reforma educacional do segundo grau mas podemos olhar o resultado dela né quer dizer o instrumento né da terminalidade no segundo grau era a escola técnica né nós sabemos hoje basta né quem nos assiste no seu próprio estado na sua própria localidade procurar uma escola técnica pública né a gente vai ver que tanto as redes estaduais quanto as redes dos institutos federais não tem vaga pra todo mundo então nós não temos um sistema público universal de acesso universal de ensino técnico então a promessa de qualificação profissional universal nunca se realizou né e também não está se realizando agora porque a reforma do ensino médio é uma reforma antipovo é uma reforma de currículo que simplifica o currículo da escola que tira o acesso ao conhecimento científico não coloca nada no lugar né então não faz parte da reforma do ensino médio investir na expansão física da rede pública né seja técnica seja regular não faz parte da reforma do ensino médio investir em políticas pra garantir a permanência de estudante pobre na escola integral né então a gente vê por exemplo inclusive vários programas de governo de candidaturas progressistas dizendo a escola de tempo integral é revolucionária vai ampliar vamos fazê-la vamos não sei o que só que é isso tem um monte de estudos nós mesmos temos feito estudos né estudos quantitativos que mostram né que esses programas de escolas de jornada ampliada de tempo integral vigentes hoje no Brasil são excludentes são escolas que criam dentro das redes públicas redes públicas paralelas pra atender os estudantes menos vulneráveis mais próximos da classe média né então assim a gente tem um problema aí né que é um problema de concepção mesmo né então na campanha presidencial de 1994 né pra quem lembra e quem não lembra pode buscar no YouTube aí procurem um debate entre o Leonel Brizola e o Fernando Henrique Cardoso relacionado justamente às escolas de tempo integral né o Leonel Brizola é conhecido né por ter criado um modelo de escola de tempo integral no Rio de Janeiro o CIEPS né junto com o Darcy Ribeiro lá né como secretário é que eram escolas de tempo integral que eram construídas exatamente no local onde elas eram necessárias né exatamente onde estavam as comunidades onde as pessoas moram né então né tinha aqueles projetos arquitetônicos do Niemeyer então além de tudo a escola era um marco arquitetônico em bairros onde não tinha acesso a equipamento público né então era a escola que tinha o consultório dentário era a escola que tinha o clube o equipamento cultural tudo aquilo né então assim e o Fernando Henrique perguntava o Brizola dizia que isso era muito caro que né essa era uma escola que é que era muito dispendiosa né o que você vai fazer né você vai concentrar tanto recurso assim pra construir uma escola de altíssima qualidade num bairro desses e o que você faz com os outros então é muito interessante ouvir essa discussão por quê? porque anos depois são exatamente os governadores do PSDB exatamente essa direita que vai né se bandear pro bolsonarismo que hoje usa né que hoje levanta a bandeira da escola de jornada ampliada mas não aquela escola de jornada ampliada que era feita intencionalmente pra servir quem mais precisava não uma escola de jornada ampliada que é instalada e que seleciona ali os alunos menos vulneráveis mas bem preparados das redes públicas né e aí claro ao fazer isso ela exclui os alunos mais pobres e produz lá os indicadores que você vai lá mensurar na avaliação e vai dizer olha que beleza tá vendo como funciona o problema é que esses programas eles estão sempre nesse eles têm sempre esse status de política piloto né então a gente tem na verdade hoje no Brasil em vários estados com vários tipos de governos de todos os partidos né políticas de ampliação de jornada escolar que excluem quem mais precisa de escola né que não enfrentam o problema dos estudantes de renda baixa dos estudantes que estão que provém de famílias menos escolarizadas e precisam de mais da escola né precisam ter mais escola a escola a escola precisa ter um papel mais importante na vida dessas meninas desses meninos isso não acontece né então o que nós temos é isso é uma reforma educacional né gigantesca que é a reforma do ensino médio que muda completamente a estrutura das redes de ensino que deposita no professorado e na escola toda a responsabilidade pelo fato de o Brasil nunca ter tido uma política organizada de ensino médio porque essa é a verdade né quando quando a gente diz olha a reforma do ensino médio precisa ser revogada alguém diz veja mas você está dizendo que o que havia antes era bom não antes não havia um modelo de ensino médio né no Brasil o que existia é isso o ensino médio existe porque se universalizou o ensino fundamental o ensino médio nunca foi pensado né e o governo do Michel Temer tratorou o debate né e o governo do Bolsonaro nada fez relacionado a isso né o governo do Bolsonaro fez outras coisas né o governo do Bolsonaro tinha uma ministra da educação paralela chamada Damaris Alves que era quem de fato fazia política pública no governo né Damaris Alves fez muito mais política educacional do que os próprios ministros da educação né então é e é isso era um governo que estava preocupado com não com política pública né mas com política cultural né com politics não estava preocupado com policy em inglês é bom que a gente tem duas palavras diferentes né e era isso o governo do Bolsonaro trabalhou nessa 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 linha enquanto isso a gente tem governadores estaduais que tratoraram as educações as suas redes estaduais e a gente tem no país hoje essa situação periclitante né de uma reforma do ensino médio que promove exclusão massiva de estudantes da escola que desqualifica a escola dos mais pobres né nós temos um desafio imenso para enfrentar relacionado a isso né e né quer dizer a reforma do ensino médio ela tem um efeito colateral que eu acho que ele é importante de ser de ser tratado alguns efeitos colaterais né um deles é a falta de professores porque quando você diz que a escola não vai mais ter aula das disciplinas vai ter um monte de itinerários né você precisa saber quem é que vai ministrar esses itinerários em que circunstâncias em que condições isso não está resolvido a reforma do ensino médio ela também abre portas para a privatização da educação pública isso assim a torta à direita né veja o estado do Paraná com as suas o seu telecurso né os alunos assistem a aula feita por uma universidade privada contratada e vão para a escola para assistir televisão isso é o itinerário formativo profissional do Paraná em São Paulo o governo contrata professor de escola privada para ir lá fazer lá um arremedozinho um pastichezinho de formação técnica na escola então são alguns dos modelos que estão em voga hoje no Brasil porque a lei permite isso tá é então nós temos assim uma série de né de situações que estão acontecendo porque nós temos uma reforma neoliberal em curso e nós temos um campo progressista popular que aceitou isso né e que acha e que não e que não não enfrenta o debate né então assim talvez a minha contribuição nessa programação especial da Boitempo de eleições é essa né é dizer que nós precisamos enfrentar o debate das reformas educacionais neoliberais né o campo empresarial né que que tá sempre é sempre parceiro né dos governos ele nunca tá fora né é tentou né se apaniguar com o governo do Bolsonaro mas é isso o governo do Bolsonaro é né fascista então você tem é até até um certo limite né a tentativa de se articular com aquilo né e muita gente que se articulou com o Bolsonaro que tava ali que fez reuniões a portas fechadas que tentou indicar ministro né eu mesmo escrevi um texto sobre isso no blog da Boitempo no início de 2020 né é é vocês podem procurar lá esse texto e discutindo um pouco essa labilidade né desse campo dos bilionários basicamente né chamar de campo empresarial mas vou falar que são os bilionários do Brasil né que querem pensar a educação dos mais pobres né então os bilionários do Brasil né agora tão no movimento de tentar de tentar voltar né e tão claro novamente aí cortejando né as candidaturas de centro-esquerda do campo mais progressista né como sempre né porque já tão ali urdindo as suas articulações pensando no próximo período né então nós temos um desafio muito grande que é de manter esse debate vivo né no caso da reforma do ensino médio o debate é revogação nós precisamos falar da revogação da reforma do ensino médio ela é uma excrescência né eu tô usando ela como exemplo porque eu acho que ela é muito importante né ela é muito importante porque ela digamos assim ela condensa todas as todos os problemas que nós temos na educação nacional hoje entre eles essa naturalização né da política educacional indutora de desigualdade né uma das funções do Estado brasileiro é combater a desigualdade aliás todas as candidaturas aliás todas né da direita à esquerda né falam de combate às desigualdades banqueiro fala de combate à desigualdade todo mundo quer combater desigualdade né então bom se essa é uma agenda comum né então as políticas públicas tem que traduzir essa agenda né então não adianta nada a gente defender escola de jornada ampliada e a gente implantar modelos que excluem a população né então aquilo que o o Leonel Brizola fazia lá no meados da década de começo da década de 90 no Rio de Janeiro aquilo era um programa de escola de jornada ampliada para atender quem mais precisa ele era criticado justamente por esse campo né que agora levanta as bandeiras da educação dita integral que não é na verdade né é uma escola de tempo ampliado né tecnicamente mas que exclui parcelas significativas da população né percebam que isso tem forte relação certo com a formação da força de trabalho né do futuro muito próximo né porque nós estamos falando da última etapa da educação básica então é claro que a reforma do ensino médio ela tem muita conexão com a reforma trabalhista né e uma e eu considero como especialista em educação é que a esquerda deixa muito a desejar no debate educacional a gente ouve muita muita muito debate sobre vamos revogar a reforma da previdência vamos revogar a reforma trabalhista e ninguém fala da reforma do ensino médio que tem o mesmo poder destrutivo dessas outras duas né isso fica de fora do debate e o que nós estamos vendo agora é que nós estamos demonstrando a partir de dados concretos de dados públicos indicadores esse efeito destrutivo e a pergunta que fica é as candidaturas e os futuros governos eleitos vão enfrentar esse problema vão lidar e vão desnaturalizar a indução de desigualdade educacional pela política educacional talvez essa seja a contribuição que eu dou a esse debate obrigado de desigualdade de desigualdade